Música Olá, seja bem-vindos a mais um programa Cabo Verde Global, feito de altura de Cabo Verdeanos, no país e na diáspora. Recentemente estive na Cabo Verde 22 jovens descendentes de Cabo Verdeanos e que está vivo na Portugal. Este é o enâmbito do programa Mais Líder, um programa voltado para a formação e cidadania. No bem-vindos chegou-se este programa e mora que os jovens aproveitem a sexta-dia ali na Cabo Verde. Era às sete horas de noite de dia 8 de dezembro. Canta um grupo de 22 jovens descendentes de Cabo Verdeanos e que está vivo na Portugal, desembarca no aeroporto internacional de praia. Este bem-vindos consideram a Unice Space e a Zavonance e também visita instituições, órgãos de soberania e concha o processo de desenvolvimento de Cabo Verde. Este visita acontece no âmbito do programa Mais Líderes, um projeto criado na 2014 e que resulta de um protocolo entre a presidência do Conselho de Ministros de Portugal e o Ministério das Comunidades de Cabo Verde. Mais Líderes tem como objetivo capacita jovens descendentes caboverdeanos para a promoção e integração de imigrantes na Portugal, se tem quadrado dentro do programa Escolhas, coordenado para alto comissariado para migrações de Portugal. É um programa de capacitação para jovens neste caso concreto e em que, no fundo, pretendeu ao longo deste ano e que culmina aqui com esta quinta sal que estamos a ter aqui na praia, pretendeu fazer todo um programa de capacitação e de liderança para jovens que residam nas comunidades em Portugal, mas que tenham descendência, que sejam, no fundo, filhos ou netos de caboverdeanos. E pretendemos, ao longo destas distinções, trabalhar toda uma parte de direitos e deveres, de constituição, de legislação portuguesa e fiz sempre o paralelismo também com a constituição caboverdeana. Com esta visita aqui à cidade da praia, pretendemos muito dar-lhes a conhecer aquilo que é a realidade em Cabo Verde e conhecer muito, em alguns casos concretos, as suas origens. Contámos com forte apoio desde o primeiro momento do Ministério das Comunidades. Tivemos recentemente, no mês de outubro, uma reunião em que a Sra. Ministra também esteve, em que definimos as nossas reuniões orientadoras, teve também a Sra. Alto Comissário e a Sra. Embaixadora. E, portanto, perspectivámos isto e planeámos esta ação face àquilo que seria a expectativa que estes jovens foram transmitidos. Porque os módulos de formação também foram sendo alterados de acordo com os interesses e as motivações, de acordo com aquilo que era a avaliação que eles faziam de cada uma das sessões formativas. e, portanto, fizemos isto, eu diria, se me permite a expressão, com um grande sentido de responsabilidade. Estávamos a formar jovens que podem ter papel muito importante junto das suas comunidades. E fizemos isto tudo também com uma grande emoção. Porque estes dias têm sido marcados também com muita emoção de reencontro de familiares e de reencontro, muitos dos casos, com um país do qual fazem parte, mas o qual não conheciam. E, portanto, contactar pela primeira vez com a sua realidade. Vamos todos, certamente, muito mais cheios, de coração cheio, não é? Com um grande sentido de responsabilidade, mas com um grande sentido também de união entre estes dois países. Durante uma semana, na Cabo Verde, este grupo de jovens teve um programa cheio de encontros, sessões de informação, visita guiares e convívio. Neste primeiro dia, este foi recebido pela Ministra das Comunidades, Fernanda Fernandes, e se equipa. Que ali foi uma oportunidade de consta de trabalho que esta instituição responsável para políticas imigratórias tem-se dado a desenvolver. O acordo que nós assinamos em dezembro de 2014 com, portanto, o governo português foi no sentido de dar atenção a três grupos. Por um lado, as crianças e adolescentes que estejam em situação de indocumentados. Já está também a decorrer este processo em Portugal, com um grande envolvimento e liderança do alto comissariado para as migrações à nossa Embaixada. Portanto, para, de facto, ajudar as crianças a terem a sua documentação, para que nenhuma criança caveriana ou de origem caveriana fique sem documentação. Há um outro pilar que é, portanto, a juventude. E este programa concreto, Mais Líderes, se enquadra nesse pilar da juventude. Portanto, é uma das ações nesse pilar. E há um outro pilar, que é a questão dos idosos. Nós também estaremos trabalhando nesta ideia de ajudar aqueles que precisam mais. Tendo em conta o papel de comunicação social, na informa cidadão sobre coisas que está passando no bairro, no país e no mundo inteiro, e na ajuda na formação de opinião pública, este grupo de líderes reúne com jornalistas onde se pode perceber o papel de comunicação social nas diversas vertentes. Ainda, este debate de questões ligadas à democracia e desafios que Média está em frente, sobretudo nas eras de novas tecnologias de informação, onde que, com um simples clique, nunca faz informação antiga, a milhares de quilômetros de distância. Este grupo de jovens que está preparado para ser cidadão do mundo também recebe um conjunto de informações sobre a cidadania, que se pode estar preparado e transmitindo na sua comunidade, tendo em conta que tudo isso eles têm desempenhado um papel de liderança na SESBairro e eles têm feito um trabalho de intervenção junto com crianças, jovens e idosos. Vanda Monteiro, que tem 31 anos, é falando sobre a importância desse projeto para a sua vida profissional e pessoal. A Minta trabalha como dinamizadora comunitária num projeto em São Domingos de Rana, em Cascais, em que a principal metodologia de nosso projeto é coaching, trabalha a capacitação de jovens e nesse sentido surge um convite através de ACM para fazer parte de grupo Mais Líderes, em que apresenta uma carta de motivação em acurrículo e mediante em acurrículo foi feita então aquela apreciação para depois um passo a fase seguinte através de trabalhos que a gente tem feito na Terreno com várias comunidades, não só Cabo Verdeana, entre outras em São Domingos de Rana. Pouco que o concho de Cabo Verde foi na casa, em as avós, com as minhas mães, em os familiares, Cabo Verdeano, foi tudo isso que ensinou, mas aquele aprendizagem com o Másso Profundo foi muito através da comunidade de Cabo Verdeana que tem São Domingos de Rana. O meu percurso profissional está passando em FICA também na minha comunidade para trabalhos a Másso, tudo que as questões e dificuldades que têm havido em relação entre Portugal e Cabo Verde tentam então dar algum tipo de resposta nesse sentido. A grande responsabilidade de cada um de nós líderes que está ali é lembrar um bocadinho de respostas que não haja durante seis dias que não está ali no Cabo Verde para não levar para o nosso terreno, para não ajudar, de que forma que não está conseguindo então responde mediante as dificuldades que já não hoje com os nossos próprios olhos. E assim, desta forma cada um de nós então ao que chega a Portugal na sua comunidade tem uma perspectiva totalmente diferente daquilo que era antes de ir no Bende e na Cabo Verde. Ao contrário de Wanda, a Mãe de O Monteiro nasce na Cabo Verde. Sou mais tarde quem migra para Portugal onde está vivo. Leita trabalha com pessoas na comunidade onde está da sua contribuição para a melhor integração de comunidades cabo-verdianas na Portugal. Me dá para a associação e um de que 90% de utentes é cabo-verdianos. Me ganho a experiência a nível de alimentação, vestuário e apoio de documentação. A Mãe de Ondeiro na parte é administrativo e financeiro. Leantenei 12 meses e o contrato está terminando agora fazendo 12 anos na dezembro. Dia 23 de dezembro está fazendo 12 anos na associação. E Leantenei Fé me fazia agora uma candidatura para um programa escolha que é 3 anos e eles garantiam que se o programa foi aprovado debaixo aquela mais 3 anos com esta, que trabalha e espera que continua lá por muitos anos para uma modo de dizer que é uma experiência fantástica. Destacou a pessoas, jude alguém a nível de alimentação, a nível de vestuário, a nível de documento. É muito, muito importante. Realidades de imigrantes cabo-verdianos no estrangeiro, razão e desafios de sede de integração na comunidade de acolhimento, cultura que está carrega para esse mundo fora, educação e escutismo foi algum que os assuntos apresentaram para profissionais nacionais a esse grupo de jovens líderes. O objetivo é capacitar-se para se poder fazer o melhor trabalho na comunidade onde está vivo, lá na Portugal. Aliás, esse é o principal propósito desse projeto, capacitar jovens descendentes cabo-verdianos de cada bairro na Portugal que se pode ser dinamizador de um conjunto de informação junto de comunidade onde está integrado. Por isso, que o principal critério de seleção era ser jovem ativo na sexta comunidade. Esse grupo foi recebido para a integridade de cabo-verdianos sem o primeiro-ministro José Maria Neves onde as aproveita para partilhar um pouco de experiência como filhos de imigrantes mas também como jovens que estão cientes de suas origens e que alimentam laços com seus países de origem que têm seu orgulho. Ainda o visite a guiar à Assembleia Nacional foi realizar o pesco de concha de nosso Casa Parlamentar e para complementar a informação esteve reunido com o deputado nacional eleito para a imigração. Ângela Barbosa representante da Embaixada de Cabo Verde na Portugal e que acompanha as líderes na transmissão a Cabo Verde destaca a importância desse projeto que também tem um grande impacto sobretudo na divulgação de informação na comunidade com maior concentração de cabo-verdeanos na Portugal. A expectativa é que tudo aquilo que se prende e que se apreende naquela ação de formação também seja aplicado no futuro em prol de comunidade nomeadamente através daquele projeto de apoio a idosos porque na Portugal não tem um grupo de idosos que veio naquela primeira geração que trabalha durante muitos anos convencido mas se podia se até descontava para a segurança social e efetivamente até o patrão se até descontava esse dinheiro no vencimento dizendo que é para pagar a segurança social mas aquele dinheiro nunca até chegava a ter segurança social e as pessoas se soltas da conta muito mais tarde na hora que eles veem para o papito se eles reformam eles descobrem que não tem nenhum pagamento feito na segurança social a maior parte das pessoas fica muito admirada porque tudo nesse patrão efetivamente é descontável esse dinheiro a maior parte desse trabalho é com o pato bravo que tinha na altura que subem preteiros e muitas vezes subempreteiro de subempreteiro de descontáveis dinheiro que até paga e então um de que os objetivos de que a formação é depois se consiga canalizar que os jovens para a concretização de que os projetos identificação de que os idosos para depois não saber como ajudar-se na questão de documentação de criança também se esse contributo deve ser muito importante porque esse trabalhando na bairros e com associações se conste melhor de que ninguém realidade de que os locais e de que as crianças esses dias passaram na Cabo Verde foi também uma oportunidade para concha alguns pontos históricos e turísticos em uma cidade berço de Cabo Verde em unidade campo de concentração de Tarrafal e também para se capar de obras que foi realizado para o desenvolvimento de nosso arquipélago ainda que os visitos de instituição de ensino superior na Cabo Verde onde as foi apresentar um conjunto de ofertas formativas que o país oferece outro tema acima igualdade e equidade de gênero desenvolvimento comunitário social empreendedorismo também foi apresentado para as jovens que mostram sempre abertos para absorver o máximo de informação de seus países de origem coordenadora desse projeto Luísa Malho faz uma avaliação positiva desse contato de jovens descendentes residentes na Portugal com o seu país de origem esse grupo de jovens mais líderes foi acompanhado na sexta missão a Cabo Verde para representantes de alto comissariado para migrações jornalistas de jornal público call politics e embaixada de Cabo Verde na Portugal pretendemos uma vez que muitos desses jovens residem em alguns bairros e em algumas zonas da Grande Lisboa temos também um jovem anciano e uma jovem que veio também do Algarve pretendemos transmitir e formá-los enquanto líderes nas suas comunidades locais e que façam aqui cada vez mais uma aproximação a Cabo Verde e que sejam aqui mentores ou podemos também designar mediadores no sentido de dizer com que todas as ações de formação toda a informação que exista por parte da Embaixada de Cabo Verde em Portugal possa chegar rapidamente às comunidades eu diria que o que culmina no dia 14 agora na próxima segunda-feira aqui em Cabo Verde não é o culminar de um processo é o iniciar de um novo processo que a partir de janeiro sim serão aqui terão um papel ativo nas suas comunidades após o termo do projeto estamos a perspectivar fazer uma reunião de balanço não só obviamente com a Embaixada de Cabo Verde em Portugal e tirar daqui as relações que ocorreu muito bem que ocorreu menos bem no sentido de aperfeiçoar o modelo e para o próximo ano que é já daqui a dias começamos a pensar um novo projeto formativo porque para o ano cá estaremos com um novo grupo de outros jovens líderes que queremos também formá-los nestas áreas Gostos-me-se bem confira-se que as principais atividades e realizações do Ministério das Comunidades nas últimas duas semanas Na dia 10 de dezembro passado o Diretor-Geral de Comunidade Francisco Carvalho preside um ato de assinatura de protocolo entre a Associação Juvenil Black Panthers e a Associação de Amigos de Cabo Verde na Suécia exato de corna varja na sede da Associação Black Panthers Por outro lado o Ministério de Comunidade promove um encontro com todos seus funcionários para um balanço de atividades realizado onde que foi tratado vários assuntos ligados a ações de MDC Na Dia Internacional de Imigrante que está comemorado todo o ano no dia 18 de dezembro Ministério de Comunidade e Cabinete de Ministra de Junta e de Saúde e que também tem pasta de imigração organiza atividade em parceria com a Universidade de Santiago e Câmara Municipal de Santa Catarina em conferência sobre o contributo de imigrações para o desenvolvimento de Cabo Verde que contisse na passada dia 15 no Auditório de Universidade de Santiago na cidade de Somada presidido para a Ministra de Comunidade Fernanda Fernandes e um ferro de imigrações que foi realizado no dia 19 de dezembro e que contisse na lado do Museu Norberto da Bar da Somada presidido para a Ministra de Junta e de Saúde Cristina Pons e Vila Na nossa rubrica por filho imigrante de hoje não sabemos como história de Paulo Vieira ele é filho de Cabo Verdeanos ele nasce na Portugal mas tem uma grande ligação com o Cabo Verde terra de baixo Paulo Vieira é filho de Pais Cabo Verdeano e tem 36 anos de idade e é nasce na Portugal e trabalha com o programa Escolhas um de que os projetos de alto comissariado para migrações ACM ligado à inclusão social de jovens e crianças o destaque para a inclusão digital Se primeiro contato com o Cabo Verde foi quando que participa na Semana Nacional de Juventura Cabo Verdeana onde foi contemplar jovens de diáspora foi uma oportunidade para esse convívio de jovens de diferentes ilhas de Cabo Verde ali começa a crescer a ideia de que é importante aproximar a diáspora de um país para ele foi uma grande descoberta com chitéria de seus pais abraça famílias e constata a realidade de Cabo Verde foi um acontecimento extraordinário para Paulo que nunca que eu esqueci que Deus vai na meia de mar ele que não é que a turma de uma terra e Cabo Verde terra querida essa visita a Cabo Verde teve um grande significado para Paulo e a flama a hora que alguém conhece o país de si referência e hoje a mídia diferente de país onde a turma reside ali de Abutaconsi construiu uma imagem mais global de nossa personalidade e também de nossa visão em relação ao mundo coisas tão simples como que não está criando na escola na sociedade não está percebendo que não está pertence a um grupo minoritário e muitas vezes depois nós não está confrontados com o que é a diferença e não está sentindo algo que qualquer coisa está estranha que não está percebendo como nós estamos em um país que é um país africano que a homogeneidade de população está ali ou seja ali não está sentindo igual a cidadão normal enquanto que lá por muito que existe integração que existe de facto existe possibilidade de pessoas ter uma vida integrada na sociedade na cidadania mas é como que liga não está sentindo mais parte da sociedade de uma forma mais rápida como ali no fundo quase que nós está ali em termos de escola procura seguir estudos na área mais geral depois tem alguma experiência também com voluntariado e com projetos de intervenção social e depois se institui na desenvolvimento comunitário e saúde mental na faculdade de psicologia depois no fundo ganha depois mais ferramenta naquele parte ali em termos de trabalho depois segue também com a pós-graduação na área de gestão e avaliação de projetos na universidade católica e agora conclui mestrado na migrações internacionais na universidade nova acho que de alguma forma é um percurso brilhante para nós que está fazendo e nós que está sentindo e acho que educação é sempre algo que nunca é demais não tem que estar sempre disposto e com vontade de aprender e isso acho que com determinação sempre é possível Paulo é um jovem bem integrado na Portugal e até sustenta mas apesar de ser cabo-verdiano mas até hoje existe diferença de oportunidades para africanos na Portugal a gente é uma pessoa de 60 graus na sociedade sim pode falar para a gente também como português para a gente sobretudo a sociedade onde a gente vive e o que está limitando em termos de a gente que ele é para mim que ele é para mim que ele é para português que ele é para mim não a gente é tudo que está na sociedade em termos de coisa para faz ou tudo para bem tudo é de nós mas não tem que estar reclamando também aquele direito às vezes as pessoas estão falando a gente vive num mundo à parte bem a mundo e sim pessoas que têm cor então não relaciona com pessoas de forma natural e por isso muitas vezes por exemplo se a gente está ser vítima de uma situação de discriminação só mais tarde que a gente percebe para mim se alguém está tratando mal ou fazer um tratamento diferenciado minha primeira reação é que para morrer africano ainda pensa noutras coisas só mais tarde que a gente percebe ou faz alguma regulação com isso e aí acho bem importante também nos sentir integrados para morrer se por outro lado não se ter sintoma nós é sempre vítima não se acaba por acreditar nisso e guiar não se ter razão para as outras pessoas para tratá-los assim então acho sobretudo nas comunidades tem que construir também um sentimento mais de sintoma de ser auto-afirmação nunca precisa de outros para falar mas nós não tem direito não tem que ter sintoma não tem direito também e agir de uma forma também mais positiva em relação a seu trabalho no programa escolhas de alto comissariado para migrações então considera-me extremamente interessante na seu nível não tem nesse momento vários projetos em curso projetos de intervenção social com o nosso financiamento e o nosso trabalho no fundo é fazer acompanhamento e monitorização para o que os projetos estão a ser executados de acordo com a forma que se promete na candidatura essa fase é objetivo e depois nós trabalham durante três anos quando faz aquele seguimento para nos dar apoio técnico para nos visitar a comunidade para nos jogar o modo que as coisas funcionam é um trabalho interessante a vários níveis muitos deles outros níveis não podem se ligar a questões pessoais mas no fundo só trabalham com pessoas isso não conseguiu o resultado da integração social não conseguiu a mudança nos próprios jovens e na comunidade que está a melhor em termos de níveis de integração social que o pior é em termos de escola fica com menos abandono escolar passa a ter um comportamento mais regular e não é um trabalho com famílias também famílias que se sabe desligar de escola tentam trabalhar com isso e sentam por cima de escola jovens que querem nada com escola tentam trabalhar com isso no sentido desenvolvem um projeto de vida com objetivos e depois com passo a passo coisa que se bate atinge se percebe depois ali morre que se consegue estrutura para se fazer um caminho não pode ser um caminho de sucesso caminho de sucesso é que é igual para todo alguém e não tem que ser realista nunca crê para todo alguém ser licenciado não crê cada alguém para encontrar esse percurso e se forma de integração que como cada indivíduo é diferente cada forma de integração necessariamente também tem que ser diferente então é um trabalho que te exige muita dedicação não só de nós que estamos num nível a mais de acompanhamento e de avaliação mas sobretudo de alguém que está no terreno que está para trabalho diariamente com as crianças e jovens Projeto Mais Líderes nasce através de um protocolo de cooperação entre o governo de Portugal e o governo de Cabo Verde Na Portugal esse projeto está a ser executado para alto comissariado para migrações e até conta com parceria estratégico de Embaixada de Cabo Verde Paulo Vieira destaca seu papel nesse projeto Nosso papel é sobretudo na identificação e seleção dos jovens e depois no acompanhamento de plano de formação Para além de tudo parte profissional que a gente tem que estar dedica de empenho de apoio naquele projeto e depois também tem parte pessoal também como onde identifica com os jovens descendentes cabordeanos ou mesmo os jovens que emigram com a idade mais reduzida ainda sinto uma identificação também grande para a maior de não tene muitos pontos em comum e aí deixa de ser só um trabalho passa a ser um trabalho também um prazer e também uma oportunidade única para morrer de certa forma de conseguir junto com os jovens ali sinta o que é que a data sinta e muitas vezes também partilha experiências com o mundo e acho que aí aquela empatia ali pode ser um mais-valia para morrer muitas vezes botar-te programas de trabalho com comunidades mas sem sensibilidade para aquilo que problemas que ocorrem na comunidade e aí acho que o meu papel na trabalho com o programa Escolhas e com o outro com o estereado também é um bocadinho fácil que aponte ali de conseguir perceber diferentes realidades e há realidades que só quem tem mais aproximação com a comunidade que está conseguindo perceber e acho que pode ser um mais-valia Esse projeto resulta de cinco ações de formação dado a que as jovens eles podem ter mais conhecimento de situação atual e para a moda eles têm importante informação de comunidade onde que estão morando por isso foi necessário capacitar para um nível mais avançado Que as jovens lhes podem servir como veículo de informação não só para o comissariado na Portugal mas também para o próprio governo do Cabo Verde através da Embaixada de Portugal que podem passar informações certas para a comunidade mas no momento não tendo um curso de preparação de uma campanha para a regularização de crianças documentadas e que as jovens nessas comunidades serem certamente um bom veículo de passagem de informação Regresso definitivo que benefícios para efeitos de isenção de equipamento que está isento que está isento de pagamento de imposto de consumo especial I.C.E. a Cabo Verde Caros posto na polícia de fronteira com a minha filha em primeiro lugar para mandar-se um forte abraço e um bom Natal um bocadinho de frio mas hoje tem um bom Natal um bom fim de ano que tudo corre no bem que 2016 panhando na fronteira esse dia termina mais uma edição do programa Cabo Verde Global não está prometido em volta dentro de 15 dias e na TCV e na TCV Internacional que lá fica direito e que eu me esqueci junto não está fazendo Cabo Verde e já agora não está aproveita pois deseja um feliz ano de 2016 e aí